Olá, eu sou o Rafael, da empresa Júnior de Economia e Administração, que está começando mais um painel econômico. Hoje vamos falar do índice da cesta básica do mês de setembro para a Prescabe Região. A cesta básica teve queda de 2,18%, impulsionada pela categoria alimentos, que teve queda de 3,08%. Já as categorias limpeza e higiene tiveram alta de aproximadamente 1%. A batata teve queda de aproximadamente 26%, devido ao aumento da produtividade e da área cultivada. Já o feijão teve queda de aproximadamente 5% e foi determinante no IPCA do último mês. No caso do açúcar, houve queda de aproximadamente 6%, devido ao redirecionamento da indústria para sustentar o preço. Bom, o painel econômico fica por aqui. Nos vemos em novembro. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma